Boa, boa, rapaziada, beleza? Quando surge um pré-jogo diferente aí, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da questão da partida do Palmeiras, que temos que estar preparados para uma partida ruim, afinal, time totalmente diferente. Portuguesa joga sua sobrevivência e até uma espécie de classificação para a próxima rodada, para a próxima etapa do Paulista, aliás, que vai ser contra o Santos ali, né? Não sei se vai conseguir. E para a portuguesa o empate é um ótimo resultado, ou seja, de um lado um time que vai fazer de tudo para empatar, do outro lado um time que vai testar que já está classificado. É isso que tem para o jogo de hoje, tem muita invenção, é o que se tem. Agora, no jornalismo, mano, vou falar um negócio para vocês. Tivemos aí um episódio diferenciado hoje. E me permita editar aqui, tá? A cena, para a gente deixar a página um pouquinho mais organizada aqui, tá bom? E pedir para quem estiver chegando aí nesse pré-jogo, mas para a gente falar aí desse ponto de vista do jornalismo esportivo. Eu considero o Mauro César o melhor jornalista da atualidade, tá? Eu sei que isso não é muito popular entre nós palmeirenses, mas eu acredito que ele tem sido muito justo. Ele é flamenguista, todo mundo sabe. Inclusive, quando eu conversei com ele, ele fez um contraponto ao canal na época, extremamente educado, me chamou para conversar. Tenho vontade, sim, de fazer uma live com ele para falar de todas essas sujeiras que se tem no futebol e que são muitas e que ele é um dos poucos que está conseguindo dialogar ali. Por exemplo, ele consegue fazer um programa na UOL e consegue fazer um programa na Jovem Pan e que todo mundo sabe que tem um viés muito diferente as duas emissoras, né? Eu vou chamar de emissora, mas as duas empresas, né? Isso é muito positivo pelo lado do Mauro César, no meu ponto de vista. Desculpa aqui a minha notificação aparecendo aí. Eu acho muito positivo porque é o que a gente espera de um profissional. Não é o mesmo que eu tenho para falar do pilhado. E olha que o pilhado, assim, eu já tive poucas conversas ali com ele. Eu participei do canal dele em duas oportunidades. E quando eu participei do canal dele, eu não separei aqui o trecho porque eu não achei, eu não sei se ele retirou. Participou eu e o Barolo e eu e o Barolo tivemos uma conversa antes, né? O pilhado, quando convidou a gente, ele queria que a gente fizesse uma treta, um embate entre palmeirense e São Paulino no ar. Só que eu sou muito amigo do Barolo e o Barolo me chamou, a gente conversou e não caímos na dele, não. Fizemos ali sim um debate na época, mas não descemos o nível porque não é o que a gente acredita como proposta. E ele pediu pra gente meio que encenar uma situação, tá? Eu tenho como provar isso, inclusive, não falaria de orelhado, tá bom? Então eu participei duas vezes e lá no programa eu tava com o cabelo platinado e, pô, quando eu pintei o cabelo, realmente não parecia que eu tinha 33 anos. Hoje eu tenho 34. Naquela época eu tinha 32, aliás. Não parecia mesmo, tava com o maior cara de moleque ali. Teve um momento da live que ele falou assim, ô garotão, não é? Tipo, meio que querendo dizer assim, quem você pensa que é? Eu tenho 33 anos e joguei muita bola, eu sei do que eu tô falando, entendeu? E sei aquilo que eu tô, o porquê que eu tô aqui. Ele fez a mesma coisa comigo que ele fez com o Mauro, a mesma coisa. E a minha resposta foi praticamente a mesma, né? Eu coloquei um limite ali, ele não entendeu, não aconteceu nada demais. Isso tá lá no canal dele. Só não sei se esse vídeo ainda permanece lá, eu tentei achar e não encontrei. Foi quando eu participei junto com o Barolo. Vocês podem assistir caso esteja disponível. Mas ele fez a mesma coisa, numa tentativa assim, aí, garotão, quem é você? Cara, quem é ele, né? Porque, tipo, o pilhado pode ser um âncora hoje, que eu respeito. Inclusive, todas as vezes que eu trouxe Jovem Pan aqui e o UOL, eu trago no maior respeito possível. Não vai ser diferente hoje. Eu acho que ele é um bom âncora, eu acho que ele tem a resenha como ponto primário, mas acho que é um cara que não jogou merda nenhuma, com boa parte de muitos aí que apresentam futebol. E desconfio da didática sobre futebol do pilhado, tá? Então, assim, eu acho muito chato. E eu sei que não é popular eu defender o Mauro César, porque agora tá todo mundo, ah, o apelido pegou, Maurinho e tal. Mas eu achei deselegante, cara, porque o Mauro, ele colocou ali, ele primeiro respondeu em tom de brincadeira e colocou o limite. É a mesma coisa que eu chegar pro Manga aqui e falar, o abacate, ele vai, ele leva na brincadeira, mas se ele não levar? E se ele também me chamar o bigode, o bigodinho, ou alguma coisa, eu falo, ô Manga, aí não, né? Aí não. E ele seguir adiante. Isso não aconteceria no Não Importa, porque a gente é, mano, muito parceiro aqui, mas pode acontecer um dia, porque já deve ter acontecido, inclusive, esse tipo de limite e passou batido. E eu quero trocar uma ideia por trás disso, porque o Mauro César, pra mim, lá atrás, ele era um jornalista, a gente já coloca aqui o trecho da treta, muito tendencioso, né? Muito clubista. E ele foi corrigindo isso. Se você pegar hoje, ele aponta muito o dedo no Flamengo. E aponta em outras equipes. E nesse momento, ele tem flexibilizado demais no Palmeiras, porque ele entende que o Palmeiras caminhou pra um lado positivo, tá? E eu acho que hoje ele faz o melhor trabalho entre os jornalistas do país. Eu acho que, nesse tipo de análise, ele não parece ter jogado bola, acho que inclusive até ele já falou sobre isso, mas analisa como um cara que tivesse jogado, analisa bem. Não sei se você, que tá aí do outro lado, vai compactuar com essa opinião, ou se você prefere ficar zoando com o cara chocando de Maurinho. Eu mesmo fiz uma brincadeira uma época, eu colocava o cabelinho de lado assim, falava, Mauro, Palmeiras não tá aqui pra te agradar não. E ele deve ter visto essas brincadeiras, tanto que depois ele me chamou, mas no meio da brincadeira eu me propunho a falar sério. E cara, jamais acho que é justo você pegar o personagem, né? Ou então um jornalista, transformar num personagem e eu sei que vai tá tudo bem entre eles daqui pra frente, porque os dois têm maturidade. Mas eu quero trazer o trecho e mostrar pra vocês aqui o que eu acho, tá bom? E pegou, né? O apelido aqui, o pessoal tá aí, ó. Pegou, cadê o Maurinho? Vai bloquear o pilhado no Twitter também, Maurinho? Pô, Maurinho, eu acho que eu sou um dos poucos e vai defender o Mauro César, cara. Mas, né? Enfim, aí cada um tem a interpretação. Vamos aqui, pedir o like de quem tá chegando, tá? Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Sabe que não é uma tendência de vídeos aqui assim. Escolhi fazer hoje, até pela falta também de tema e eu acho que dá pra retirar algo positivo daqui. Vamos lá. Nossa, o cara que sabe tudo o que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu gosto de falar com ele, Maurinho. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Veja bem, veja bem. O pilhado já fez esse tipo de brincadeira anteriormente. Hoje o Mauro tava num dia ruim, né? Num dia que ele resolveu responder. Veja bem que o Mauro coloca um limite. Ele não foi desrespeitoso pro pilhado, se liga. Olha aí, cara. É Mauro, não é Maurinho. Não, pra mim é Maurinho. Não, não é Maurinho, não. Falando sério. Me chama pelo meu nome. Ah, mas aí tu foi chato. Não, não. Mas eu tô brincando com você. Tá bom, mas às vezes é e dá audiência por isso. Dá. É. Não tô preocupado com audiência. Tá bom, mas eu tô. Mas eu tô. E eu te trato com respeito. E aí você também me respeita no ar. Eu te chamo como Tiago. Não, não, não. Mas eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você. Então tá bom. Então tá bom. Comigo você não vai te dar marra no ar. Pra mim ele começa a errar. Porque o Mauro não tava botando marra pra cima dele. Entendeu? O Mauro ele tava colocando um limite, meu irmão. Eu tenho o meu limite e eu coloquei aqui o meu limite. Não é marra. Não é marra. Vocês acharam? Às vezes eu tô ali defendendo uma coisa que eu acredito um caminho, né? Talvez tem gente que acredite em outro. Que é legal esse tipo de resenha, né? Eu no lugar do Mauro então falava. Então você vai ser o pilhadinho a partir de agora porque você é bem magrinho ou porque você é bem mirradinho. Será que ele ia gostar? Eu tenho minhas dúvidas, irmão. Eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim. Tá sim. Tá sim. Você quis me deixar desmoralizado e não vai. Tá bom. Desmoralizado. Ninguém me deixa, Mauro. Eu não tô desmoralizando. Quis. Você quis. Eu levo sempre na brincadeira. Tá bom. Vou chamar. Tá bom. Tá bom. Vamos. 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 Mas com marra comigo não vai ser. E pra mim ele errou, pessoal. E a internet tá pelopilhado, tá? Por isso que é bem antipopular o que eu tô falando aqui. Mas eu não senti que o Mauro colocou marra. O Mauro colocou limite, né? Não uma marra. Não foi marrento pra cima dele. Vocês acharam? Comenta aí que eu quero ver. Marra, meu irmão. Tem. Não tem marra. Tem. E eu te chamo de meu irmão também. Tem respeito. Também. Tem respeito. Tá bom. Comigo marra ninguém vai tirar, Mauro. Fim de linha. Fim de linha. Segue o programa. Ninguém vai tirar. Segue o programa. Eu sento comigo e eu quis ser legal com você. Quis. 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 Não, tá bom. Eu sempre fiz. Não, mas foi do jeito que você falou. Não te dou intimidade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos em frente, vamos. Tá, mas foi uma coisa que não foi legal. Tá legal. E eu sou um cara que eu te trato bem. Eu também te trato bem. É, mas não tratou agora. Eu também não gostei. Não tratou. Então tá. Não. Eu já te tratei com essa marra em algum momento? Eu acho que você não foi bem. Nunca. Tá bom. Então fala. Pô, Tiago, não me chama assim, não. Com o nosso c... Foi exatamente o que ele fez. Ele falou. Ele colocou o limite. Enfim. O que eu tô tentando tirar de positivo nisso aqui, cara? Eu realmente levo a coisa muito a sério aqui no Não Importa o que digam, né? E cara, o futebol ele é entretenimento e nós que estamos aí no meio temos que aceitar, cara. Já tive momentos assim também aqui no canal de... Cara, o Atuesta, por exemplo. O Atuesta foi uma das maiores infelicidades aí minha, né? E eu tive que aceitar porque eu nem conheci o Atuesta, mas maldito dia que eu soltei uma frase errada. Cara, convivi com aquilo ali. Mas teve outras, né? Outras situações. São sete anos aqui já, então tive momentos, boa parte deles positivos, mas também tivemos ali momentos que eu tive que ter muito aprendizado, tirar muito aprendizado do autocontrole, né? Pra conseguir ter ali um bom desenvolvimento do meu trabalho. Aí o Mauro César, tá? Eu acho que um episódio como esse, queira ou não queira, atrapalha o desenvolvimento do trabalho. Porque se vocês analisarem, cara, episódio do Corinthians. Um dos poucos que tiveram coragem de comentar sobre patrocínio. Um dos poucos. Dívida do Corinthians, a mesma coisa. Lá, quando o Palmeiras, lá atrás, ele não achava que o Palmeiras jogava bonito, jogava através do Cucabol, muita gente reclama, reclamava. Hoje, o time do Abel joga melhor do que aquele time, aquele time só tinha uma intensidade maior, e hoje muita gente acha ruim com a forma como o Palmeiras joga, mas é porque a nossa exigência hoje é uma exigência a lá Mauro César de 2016. E hoje a gente elevou nossa exigência ao ponto de hoje, se enfrentarmos a portuguesa e a gente empatar, é o fim do mundo pro palmeirense. E ele é um cara que não tem medo de falar a opinião dele. O jornalismo precisa disso, porque jornalismo de mureta, de jornalistas em cima do muro, são a maioria. Por isso que eu nem vou citar o nome, mas é a maioria em cima do muro. Principalmente com os problemas do futebol. Então, cara, eu acho que não pega bem, mano. Você tá, tipo, do lado de um parceiro de bancada. E eu sou um consumidor assíduo da Jovem Pan Esportes. Então, isso não é a primeira vez que acontece. É a primeira vez que ele acha ruim, mas não é a primeira vez que acontece a brincadeira. Hoje, o cara resolveu responder. E eu fico, cara. Realmente, vocês não vão acreditar. Eu fico de verdade chateado mesmo, mano. Como a internet leva as coisas. Por exemplo, ele é um cara conhecido por realmente bloquear muita gente. Mas eu acredito que boa parte das pessoas que não conhecem o Mauro, que não tiveram ali uma oportunidade de trocar uma ideia. Minha primeira oportunidade foi no programa ao vivo. E ele advogou muito pelo Palmeiras na época em termos de média de público no estádio e a questão dos sócios torcedores, cara. Na época eu trouxe isso para o canal e já trouxe vários pontos controversos. Eu acredito que vai ter momentos que o Mauro César não vai falar aquilo que me agrada e nem a vocês. E a gente vai ser um contraponto. Nessa treta, eu achei, por parte do âncora, deselegante. Porque o âncora é o que mais está ali na disposição de rotacionar a mesa, trazer os assuntos. Pô, se o teu convidado ou o seu parceiro de mesa, que ali o caso é um parceiro de mesa, colocou um limite e você ainda assim quis crescer da forma como o pilhado cresceu, eu achei errado, manja. Então a minha opinião sobre isso está errado. Quando o Luxemburgo, já que eu falei o manja aqui, eu lembrei, respondeu o manja, 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 daquele jeito e que todo mundo achava que tinha respeito ao Mauro César, vamos lembrar de tudo que o Mauro questionava do Luxemburgo. Quem ganhou essa batalha, mano? Vamos lembrar de tudo que o Mauro questionou do mano. Quem ganhou essa batalha? Vocês estão entendendo que o tempo também às vezes mostra algumas coisas para a gente. A gente às vezes não quer falar, mas porque tem uma resistência, porque o Clube do Coração é diferente. Porém, quem ganhou essas batalhas, hein? Quando ele levantava ali as questões do Luxemburgo. O Luxemburgo conseguiu provar através do seu trabalho e oportunidade. Não faltou para o Luxemburgo, hein, velho? Quem fala aqui, pô, Fernando, faltou... Pegou o Palmeiras, irmão. Pegou o Corinthians, tá? Ah, eu... Pegou o Corinthians, aceitou porque quis. Pegou o Vasco. Então, ele teve algumas oportunidades de mostrar ali que ele poderia voltar a ser o Luxemburgo dos anos 90. Será que ele conseguiu? Olha as entrevistas do Luxemburgo à frente do Corinthians. Então, cara, eu sempre tento pegar esses momentos. Entendo que o futebol é resenha, mas para tentar falar sério em torno disso. Às vezes acho até que perco tempo. Às vezes acho até que perco tempo. Mas acho que dá para tirar algumas coisas e começar a olhar para as pessoas no longo prazo, tá? Eu acho que a gente conhece o bom profissional e o mau profissional, isso independente da área, no longo prazo. Não é no curto prazo. O Cristiano Ronaldo é o que ele é? No longo prazo. O Messi se tornou o que se tornou? No longo prazo. O Neymar talvez não atingiu o que poderia ter atingido? Por conta do longo prazo. O Neymar do Santos era o melhor. O Neymar hoje a gente não sabe o que vai ser para frente. Então, eu acredito que o longo prazo mostra e divide os bons e os maus profissionais. Quem tem ali longevidade e quem não tem na profissão. E para mim o Mauro César é um jornalista de longevidade. Soube se adaptar às redes sociais, mesmo com esse jeito dele de uma característica de uma década para trás, né? Ele não é um cara tão convidativo a essa resenha presente no futebol, mas é um cara que eu respeito por ter coragem de falar. Então, enquanto a gente tiver aí jornalistas igual ele, até igual o Pilhado também. Acho que o Pilhado é um cara também que não tem medo de falar o que pensa, ainda que alivia muito quando o assunto é Flamengo. Ano passado fez críticas pontuais, mas para mim ainda alivia muito. Mas é um cara que eu creio que também tem seu respeito por falar aquilo que pensa, né? Então, minha opinião a respeito disso. Já aconteceu comigo, por isso que eu trouxe para cá nesse episódio que eu falei de quando eu participei. Mas lógico que eu tirei de letra, eu só falei que eu sabia do que eu estava falando e idade não define conhecimento, entendeu? Até porque eu garanto que sobre futebol, em comparação com o Pilhado, eu tenho certeza que eu entendo bem mais, bem mais de futebol que ele. Agora, sobre jornalismo, política, aí talvez ele está à frente, sem dúvida nenhuma. Rapaziada, pedi para você deixar o like. Nessa eu estou com o Mauro César, tá? Eu queria saber a opinião de vocês, quem você acha que levou a melhor. E Palmeiras e Portuguesa jogam hoje em intervalo, eu estou com vocês na roxinha, tá? Vou até mostrar aqui o meu volto logo da roxinha, que é essa telinha de transição que a gente tem lá. Conto com vocês, NOQD, pós-jogo. Estamos no YouTube, só que lembrando, hoje tem... Cara, hoje tem decisão do Fluminense, se eu não me engano, é hoje, né? Tem o jogo do Botafogo também, se eu não me engano, hoje. Tem o jogo do São Paulo, que define também muita coisa. Sei que a audiência vai estar meio maluca, então vou fazer um pós-jogo e uma adaptação do nosso conteúdo diferente, para a gente estar próximo ali, mesmo assistindo os jogos, a gente se sentir próximo nesse pós-jogo do Campeonato Paulista e ver o que está acontecendo em torno também. Deixa o seu like, se inscreve, fiz mais longo aí para atender o pré-jogo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos vocês, estamos juntos e até daqui a pouco. A gente se fala no ao vivo. Fui.